Há quase 30 meses na presidência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro pela primeira vez fez um teste de popularidade sem mesmo antes preparar o local para sua recepção. O resultado não foi muito favorável. Veja só o que aconteceu. Fora! 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 Fora Bolsonaro! Fora! 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 Genocida! Genocida! Genocida que querem! Fora! 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 Fora!